Ele é de nascer no alto e mar Ele é a todos ao mar Ele é a todos ao mar O que você fez, o ano termina Se nasce outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo O amor como um bom Então é Natal O mundo também E seja feliz Sou pelo que alguém Então é Natal O mundo também E seja feliz Sou pelo que alguém Aleluia 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 Papai Noel Begou Meu presente E Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja pobre O velho Sempre vem Seja feliz 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 Feliz Anjo Tudo se realiza No ano que vai haver Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e perder Adeus anjo é Feliz Anjo Tudo se realiza No ano que vai haver Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e perder 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 Feliz ano no final deste ano, meu coração levantou, e quer ser meu amigo, e quer ser meu amor. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, e passos pelo chão, a dor de trás. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, e passos pelo chão, a dor de trás. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, e passos pelo chão, a dor de trás. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, e passos pelo chão, a dor de trás. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, e passos pelo chão. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, e passos pelo chão. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos.